Música O médico-legista tem muitos desafios, tanto pessoais como profissionais. Então, a gente tem que entender que, como seres humanos, todos nós temos nossas fraquezas, nossas vantagens, nossos pontos fortes e fracos. E é uma área de exercício profissional em que nós somos testados diariamente. Tanto do ponto de vista psicológico, porque convivemos com o mal do ser humano, né? Vemos tragédias, vemos agressões, vemos homicídios, vemos muitas coisas que não são para qualquer um, né? Então, a pessoa tem que estar com a mente tranquila para suportar isso. E também tem os desafios da própria profissão. Por exemplo, nos casos de homicídio, onde tem disparos de arma de fogo, a gente tem que contabilizar quantos disparos foram feitos, porque muitas vezes vários disparos foram efetuados, atingiram a vítima, mas de todos, um seria fatal. E qual deles é o fatal? Nós temos que identificar isso e saber qual foi o projétil, de qual arma, para tentar identificar quem foi o responsável por aquela morte. E a gente fala, às vezes, de 15, 20, 30 tiros. Imagina só a quantidade de perfurações e, às vezes, o projétil transfixa a vítima. Então, você não acha, não localiza, você não localiza um projétil. E acaba tendo que, pelos ferimentos de entrada e de saída, fazer um balanço, identificar tanto quantas lesões foram, quais são de entrada, quais são de saída, quantos projetos ficaram no organismo e qual foi o responsável pela morte. Lesões por arma branca, faca, às vezes são muitas facadas, muitas delas não têm profundidade suficiente para causar uma morte. Mas uma teve, e às vezes mais de um agressor, como foi feita historicamente uma necrópsia em Júlio César. Ele teve vários ferimentos por arma branca, mas somente um foi realmente efetivo para causar a morte. Então, seria que a medicina legal já tem um histórico de existir há muitos anos. E a gente tem que avaliar também essa dificuldade de aguentar a questão psicológica e não deixar que nos afete emocionalmente. E transmitir a informação que a gente consegue técnica para que um caso seja resolvido, tanto, como eu disse, criminalisticamente falando, ou até trabalhista, podemos ter um acidente de trabalho onde teve uma lesão, o funcionário fica afastado, tem sequelas e nós vamos avaliar essas sequelas e poder quantificar para um juiz se a lesão é leve, é grave, é gravíssima, se ela traz consequências que impeçam a vida do funcionário, que no nosso caso é um periciando, e isso vai ser passado, transmitido, através do nosso laudo. Então, são muitos desafios. E caso nós façamos alguma coisa de uma forma inconsciente, podemos prejudicar tanto o empregador, se a gente pesar a mão e falar que a lesão foi mais grave do que realmente for, quanto o empregado, se a gente falar que uma lesão mais grave foi menos grave do que ela foi. Então, tem muita importância e muito peso, muita responsabilidade por trás dos nossos laudos, porque eles podem atrapalhar a vida de várias pessoas. Então, é importante pensar nesse ponto, quando vai fazer uma opção por seguir nessa área. Então, aquela lesão que aparece no cadáver, no corpo, ela não é uma lesão enquanto a pessoa estava viva. A gente tem que caracterizar isso também, porque as lesões, elas podem ser tanto anti-morte, ou no latim anti-mortem, né, antes do momento da morte, ou pós-morte, que são as lesões, por exemplo, muitas vezes o corpo fica exposto ao ambiente, ao clima, aos fatores naturais, até a fauna, né, por exemplo, moscas e larvas e roedores, e nós achamos, às vezes, corpos ou até partes, fragmentos de corpos que têm sinais de, muitas vezes, simulam uma tortura, e quando vamos avaliar, são marcas de roedores e de seres necrófagos, necrofágicos, que foram lá e se alimentaram desse corpo, e quando o corpo foi encontrado, já fazia algum tempo que ele estava lá, e é outra coisa que a gente tem que fazer, e temos que ter uma ideia, pela nossa avaliação, do tempo de morte, para tentar identificar quando ocorreu a morte, para poder tentar chegar também no causador daquela morte, no agressor, né, que chegou a causar, se teve um agressor, pegar o histórico, tem toda a investigação, né, do corpo de delito, ele junta várias partes, não é só o exame médico no corpo de delito, ele começa na investigação com o delegado, fazendo todo o interrogatório, pegando o histórico, passa pela nossa parte médica, na nossa perícia do corpo, tem a perícia criminal de local de cena, a gente avalia em conjunto, o ideal é que o delegado possa juntar todas essas partes, para chegar a uma conclusão, se houve manipulação, tanto do local do crime, quanto do corpo, se ele foi mudado de lugar, se foram feitas novas lesões, que a vítima já estava morta, para simular alguma lesão diferente da realidade da morte, então a gente, tudo isso faz parte do corpo de delito, inclusive, e é usado para a gente poder direcionar a solução de um crime, muitas vezes, ou de outras situações que necessitem de um laudo nosso pericial. E.